Núcleo data informática, você vai comprar o seu computador e se a pessoa quiser leva no ato pra casa, né Walter? É, ou recebe no máximo em 48 horas. Com entrega rápida também pra você que não quer levar o equipamento, é isso? Exatamente. Com a primeira prestação pra quem tá financiando pra... Abril. Abril. Mas não é primeiro de abril não. Não, não. É de verdade, hein? Abril é primeiro. Boa, Walter. Vou mostrar aqui o primeiro exemplo, vai. É um K6 II com 32 de memória, com monitor de 14, a impressora Epson modelo 480 e o Windows instalado. É o Windows original instalado, é isso? E é um AMD K6 II com 500 MHz? Exatamente. À vista? R$ 1.599. Ou R$ 24? De R$ 109. Com a primeira só? Abril. Ótimo. Ao lado tem um Pentium 3 650 MHz. É, esse é uma super máquina com 64 MB de memória, com um monitor 15 polegadas da LG, multimídia, já vem com as caixas embutidas. Ótimo. Com a impressora da Xerox, a DPC-8, com um pacote de softwares. E o Windows Millennium também? O Windows Millennium, a mesa, microfone, estabilizador, a webcam e mais ainda, vem a cadeira também. E você ainda vai escolher, inclusive, a cor da cadeira, vou mostrar aqui, certo? Certo. Quanto é o pacote completo, Walter? R$ 2.429 ou R$ 24 de 1.65? R$ 24 de 1.65 com a primeira só, hein? Abril. Mais um aqui, para terminar rapidinho. Vamos lá. É um Atom 750 MHz, é um super pacotão econômico para você, com 64 MB de memória, com monitor LG multimídia de 15 polegadas, com DVD, hein? DVD de 8 velocidades, a impressora da Xerox, a DPC-8, o Windows Millennium, o microfone e estabilizador. R$ 2.169 ou R$ 24 de? R$ 135. De R$ 135, a primeira só em abril, certo? Certo. Rua Augusta, R$ 1039 aqui, e o telefone é? R$ 3237-4523. Vem.